Música Durante a última virada cultural, aconteceu o primeiro ato do projeto Augusta com Vida, que pretende mudar a cara dessa rua. Essas fachadas sem graça estão com os dias contados. Música O LabSP é um projeto do Instituto Escola São Paulo, que se propõe a ser uma plataforma que conecta pessoas, ideias, movimentos e projetos com o espaço urbano coletivo, que no caso, nesse momento, a gente escolheu a Rua Augusta para ser um laboratório do LabSP. Música Ele inclui desde uma ambientação verde, estamos propondo música na rua, então a gente vai representar mesmo numa microescala o que seria uma rua mais viva, o que propõe a mais convite. Música Cobrir as fachadas de algumas lojas da Rua Augusta com jardins verticais. Como que funciona um jardim vertical? O jardim vertical é uma estrutura bastante simples, que é presa a parede. Ele se autossustenta porque você tem um sistema de irrigação automatizado e nutrição, então ele é fertilizado e irrigado de forma automática. Música Isolamento acústico é um dos benefícios do jardim vertical. Quais são os outros? Isolamento térmico e ele é muito eficiente, uma coisa que se chama fitorremediação, que é o tratamento do ar com plantas. Então o jardim vertical, ele diminui em até 60% a quantidade de partículas inaláveis, que é o que a gente chama de fuligem, né, em grandes centros urbanos. Música A gente está construindo uns canteiros para deixar na rua, para que os lojistas possam transformar a Augusta em um lugar não só de passagem, mas também de convívio. A gente está plantando muito tempero, tem manjericão, tem tomilho, tem erva doce, e todo mundo pode cuidar e todo mundo pode pegar um pouco para levar para casa. Música Você vem aqui, tem uma comida super gostosa, orgânica, maravilhosa, tem uma intervenção muito bacana, sustentável, que vai ficar aqui para o pessoal vir visitar depois. E a música também está fantástica, está todo mundo sentado aqui, do lado de fora, uma temperatura agradabilíssima, conversando com os amigos, e é ideal, um programa de domingo, né. Música Durante o Augusta com Vida, a esquina da rua Augusta, com a Itu, será palco de apresentações musicais. Vocês fizeram a curadoria desses músicos, e quem foi selecionado? Que estilo musical predominará nessa festa? Eu acho que a ideia é fazer super multi-estilo, assim, trazer de tudo, não ficar segmentando os artistas, e assim, a gente está trazendo essa ideia lá de fora, que é uma coisa completamente livre mesmo, o artista é que traz essa interpretação que ele quiser. Essa esquina é um exemplo do que pode ser feito por São Paulo todo? Com certeza. A gente gosta de trazer apresentações, que às vezes estão em meios privados, as pessoas vão pagar para assistir, e fazer em espaços públicos, facilitando o acesso para as pessoas, que às vezes não tem a oportunidade de ver um músico se apresentando, o pessoal do saxofone, contrabaixo, instrumentos diferentes. Essa ideia de ocupar a rua com uma peça de música generativa, com vários canais diferentes. Como haverão várias caixas diferentes ao longo da rua, eu vou distribuir os instrumentos ou camadas para o caixa. Então a ideia é que a pessoa, para escutar a peça inteira, tem que percorrer a rua inteira. E a ideia é que essa instalação, ela cria uma, como pode dizer, uma outra forma de percepção do espaço, através do som. Esse projeto é feito por pessoas, para pessoas e financiado por pessoas. Você acha que é a nossa responsabilidade cuidar da cidade e querer que ela seja diferente? Com certeza, cara. Você se sente super realizado, você vira produtor de todas essas coisas legais, mas os projetos são sempre muito interessantes. E essa é a ideia, é sempre para o povo, pela cidade, etc. O projeto começa na Augusta, mas no futuro, quem sabe, ele ganha São Paulo como um todo. Exatamente. São Paulo, acho que mais do que São Paulo, o mundo. A gente tem como objetivo essa plataforma e torná-la escalonável. Então que a gente possa, nesse momento, atuar como uma ponte entre movimentos e a rua Augusta, mas que ele pode ser também facilmente replicável em outras ruas, outras cidades, outros países que tenham esse desejo também. Como que o LabSP é financiado? De onde que vem o dinheiro para essas ações? A gente financiou por financiamento coletivo. Por essa plataforma, qualquer pessoa pode ajudar? Sim, o crowdfunding é uma plataforma que qualquer pessoa investe em um projeto. Então não é uma doação, todo investimento tem uma contrapartida, nem que ela seja simbólica. Então no Augusta convida a contrapartida para quem apoia com 10 ou 20 reais. O seu nome estará em algum lugar da rua Augusta esperando você encontrá-lo. Deixo a minha mala aberta toda hora Pra conversar a noite com você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho